Suas mãos Onde estão? Onde está o seu carinho? Onde está você? Se eu quisesse buscar Se eu soubesse aonde está Seu amor Você Onde há de chegar Quando ainda não sei Você vai procurar Onde eu estiver Sem amor, sem você Ai, suas mãos Onde estão? Onde está o seu carinho? Onde está você? Onde está o seu carinho? Quando eu não sei Você vai procurar Onde eu estiver Sem amor, sem você Ai, suas mãos Onde estão? Onde está o seu carinho? Onde está você? Você Onde está o seu carinho? Onde está o seu carinho? Onde está o seu carinho?